Para o show, agora duas peças que também já são escritas para o orquestra um pouco maior, que já era uma apresentação, ou na rádio, ou alguma coisa, claro, não acompanhar ninguém. É para o orquestra tocar sozinha mesmo. Nós vamos fazer paciente e logo depois, vamos fazer um tango. Agora, tango, não é um tango que a gente construiu hoje, o tango argentino naquela época. O tango brasileiro, como era chamado, na verdade, era envolvido com machixe, que depois deu origem ao choro. Tem muito tango da Chiquinha Gonzaga, Néstor Gonzaga, que eram um dos que faziam esse tipo de música, que estava começando a regrinar o gem da música que a gente conhece hoje como Chorinho. Então, é um tango, mas ninguém vai sair aqui dançando com uma rosa na boca. É um ritmo de machixe, que a gente conhece hoje como machixe. Então, primeiro o paciente, que é um chorinho mesmo, depois o tango. Muito obrigado. Muito obrigado.